gravar voz afinação e alinhamento eu postei nos últimos dias uma série de vídeos a respeito de gravação de voz esse aqui é o último tá mas tem mais seis antes desse dá uma olhada porque tem bastante dica legal para você aplicar nas suas produções tá afinação e alinhamento essa é uma parte que eu chamo de edição na real é a edição tá porque geralmente as pessoas gravam aí a gente dita e depois a gente vai para a mixagem tá e depois para a masterização muita gente faz esse tipo de procedimento durante a mixagem o que faz com que a mixagem fique longa e que você perca o foco pra mim mixagem tem muito a ver com foco eu tenho que ouvir a música ela tá bonita e eu vou fazer a mixagem da música não posso ficar pensando isso aqui tá desafinado isso aqui tá fora do tempo isso tira o meu foco da na mixagem então prefiro fazer essa parte posteriormente é uma pós-produção você gravou você faz essa pós para você poder começar a fazer a mixagem então o que acontece afinação de voz desde 96 eu acho a gente já tem como afinar voz digitalmente tá surgiu alto túnel acho que noventa e seis eu comecei a usar em 98 tá e fiz muito trabalho de autotune muito muito muita coisa que vocês ouviram em rádio era eu fazendo o autotune como é que eu penso a respeito disso eu gravo o melhor possível mais próximo possível do que eu quero em termos de afinação de tempo de pegada tudo e depois eu acerto em edição alguma coisa que eu não gostei que eu acho que pode ser melhorada alguns trabalhos fiz um vídeo sobre edição também tô no meio de um trabalho de edição aqui no do de um vídeo sobre edição eu falei sobre isso alguns trabalhos pedem isso pedem essa coisa mais é precisa e tudo mais outros não pode ter uma coisa mais solta mas vamos falar de afinação de voz então desde 96 com o autotune a gente já pôde afinar vozes aí surgiram vários outros tem o avestune tem o melodyne que é o que eu mais gosto que eu uso tal e você tem como afinar as vozes é isso você tem que ter um conhecimento de música para fazer né não é uma coisa que você simplesmente vai colocar lá você aperta um botão ele afina tem um jeito de apertar um botão ele afinar só que ele põe algumas notas erradas em lugar errado e não é o que você quer tá então você tem que ter um conhecimento de música para você às vezes é até pego esse trecho eu faço ele automático não mas essa nota pra cá essa pra cá e essa aqui eu tenho que consertar o vibrato que tá meio torto e tal então tem uma questão artística aí nisso nessa coisa mas essa afinação de voz é uma coisa que ajuda muito tá eu lembro de trabalhos que eu fiz no começo da minha carreira antes de ter essa essa coisa do do autotune como eu falei eu comecei em 98 a usar em 93 eu já tava trabalhando profissionalmente quer dizer foram cinco anos sem ter essa essa possibilidade né de afinar voz e tem muitos trabalhos que eu fiz na época que a voz está indo muito bem muito bem e de repente vem uma notinha que eu eu falo putz essa aqui eu queria ter afinado alguma nota mais longa ou uma nota de passagem que não tá batendo sabe me incomoda então afinação uma parte da coisa alinhamento também antigamente a gente gravava a voz gravava e gravava e gravava até ficar o mais próximo possível mas às vezes acontecia de bater o s da voz o cara falando é salsicha e no si né por exemplo vem o s de uma voz e um s de outra e tal hoje você tem como alinhar essas coisas você pegar um final de frases de repente que uma voz fez até aqui e a outra fez até aqui você encurtar esse daqui ou alongar o de cima sabe você tem como fazer todo esse trabalho e deixar a coisa toda muito harmoniosa tá você pode deixar totalmente sintético se você quiser essa é uma possibilidade tem muita música pop que tem um trabalho super sintético de voz ou você pode só aprimorar uma performance você dizer assim não isso aqui tá natural mas essa nota me incomoda vou acertar ela só que tá natural mas esse s está batendo nesse ponto aqui e me incomoda eu vou acertar entendeu essa edição é muito o critério de cada um tá é você que escolhe como como que você faz mas é uma coisa que eu faço também na produção da voz assim a gente produz a música voz é uma parte da produção da música quando estou produzindo a voz eu faço toda essa parte de dirigir o cantor depois a parte de processamento de som e depois essa parte de edição para deixar tudo prontinho na hora que eu vou para mixar eu levanto os canais e a música já soa harmoniosa tá fica muito mais fácil muita gente até acompanha produções que eu faço aqui ao vivo às vezes quando chega na hora da mixagem o pessoal pensa pô agora vem a parte boa né e a música já tá meio resolvida é a parte mais simples no final das contas porque tudo foi feito com cuidado desde o começo tá e por que que eu tô falando disso porque hoje termina uma promoção no meu curso cantando ele está com mais de 60% de desconto tá muito em conta é o valor de meia pizza por mês para você ter acesso a esse curso onde você acompanha a produção de uma música com 100 canais de vozes mais de 100 canais de vozes tá então tem ali voz suave voz mais pop tem coro tipo de igreja simulação de plateia ao vivo tem coro mais pop também umas coisas mais simples de backing vocal então ele é bem completinho mesmo tá então vou deixar o link desse curso aqui na descrição ou na minha bio tá é só até hoje às 23h59 tá dia 23 acabou a promoção então aproveite tá que é bem legal e eu tenho certeza que vai fazer a diferença nas suas produções muita gente produz quando vai colocar voz acaba derrubando playback né eu chamo de cantor derruba playback né você faz a voz você não consegue encaixar na base é não soa profissional como o restante estava soando esse curso é voltado para isso para você ter vozes de qualidade profissional tá em breve eu apareço com mais alguma coisa eu falei sobre voz logo logo falo de mais alguma outra coisa e a gente se vê valeu